Um sítio em Santiago, conhecido como terra do café com biscoito, um sítio de 15 hectares, próximo ao asfalto. Essa é uma região tranquila, com baixos níveis de violência, povo simples, receptivo. A gente tem um sítio aqui com curral, uma casa em construção, boa parte do material já está disponível para finalizar a obra. A gente tem palmar com bastante variedade, são duas nascentes, a casa é abastecida por poço artesiano, vocês vão conhecer mais ao longo do vídeo aí. Continuem acompanhando a gente. Pessoal, eu estou chegando aqui pela estrada, essa é uma estrada de servidão para mais duas propriedades, tá? Aqui acima a gente vai ter parte do terreno também, a cerca sobe aqui, acompanhando essa mata, e vai até do outro lado. Isso vocês vão ver melhor na filmagem que a gente vai fazer de drone. Tem uma boa estrutura também para alimento para o gado, né? Com coxo, tudo coberto, com bebedor. As benfeitorias estão mais aqui do lado de baixo, né? Tem um curral, a casa. Cerca novinha, cinco arames. Praticamente todo o terreno está acertado. Essas cercas mesmo de madeira, o cercadinho de madeira, imagina isso aqui tudo pintado de branquinho, que gracinha. Pessoal, aqui do lado de cá vocês podem ver que tem bastante mandioca plantada, tem alguns bananeiros também. O proprietário já vendeu gado, mas ainda tem capim. Vocês vão ver alguns trechos com algumas plantações de capim. Está arborizado. A gente tem potencial aqui para transformar isso aqui, de repente, num pesca e pague, tá? Essa é uma região de muitos turismos também. Então, há muito potencial aqui nessas terras. Já tem até um lugar adequado também para fazer criação de peixes. Esse acesso, né? A gente sai aqui no curral. Eu vou mostrar em detalhes para vocês, inclusive o palmar está lá atrás. Eu não, né? Eu e a Priscila vamos mostrar para vocês. Primeiro, vamos conhecer a casa, como está a obra atualmente. Lembrando que praticamente todo o material da casa, né? Para que o terreno da obra já está comprado, já está aqui. Isso mesmo. Muita madeira, piso, 18 latas de tinta. A vaquinha está encucada com a gente aqui. Pessoal, só vou mostrar isso aqui para vocês, que é o seguinte. Ali é o acesso, né? A estrada passa por cima, assim, ó. E a gente desce de lá. O proprietário tinha intenção até de abrir, ó. A estrada aqui, como maquinário, né? Fazer o acesso por aqui. Então, essa é a opção também de fazer um acesso mais... Antecipar o acesso à casa, né? A obra, como vocês podem ver, é uma casa em estilo sobrado. Bem adiantada. Bem adiantada, já rebocada. Olha que animal esperto, hein? Aqui a gente já tem o padrão pessoal instalado. Como eu disse, um sobrado, né? Já rebocado. Aqui, olha, o proprietário já fez os... Colocou os dormentes, né? Então, faria uma cobertura bacana aqui também. Uma bela piscina aqui que está sendo construída. Eu tenho 8 por 4 e 1,5 de profundidade. Olha que espetáculo isso aqui. Você no sítio. Imagina, tudo prontinho. A piscina cheia. A gente tem aqui um cômodo de apoio também. Ali tem dois quartos, tem um banheiro. Você pode fazer a área gourmet de lá ou de cá. Mas pode fazer ela saindo aqui. Usar como cozinha também, né? Coloca um belo fogão a lenha ali. Aquele kit embutido, né? Churrasqueira, forno. Fogão a lenha. A gente já tem a cobertura colonial aqui, ó. Tudo novinho. O proprietário, Priscila, até comentou comigo que aqui seria a cozinha. Depois ele pensou em fazer a cozinha aberta mesmo, né? Seria essa área gourmet cozinha, vamos dizer assim. E aí ele fecharia aqui para fazer um quarto no térreo, né? A gente tem dois quartos lá em cima. E ele pensou em fazer um quarto no térreo para atender alguém com mais dificuldade de mobilidade e tal, né? É interessante também. A gente tem um espaço bom de banheiro. Lá em cima tem outro banheiro. Os materiais, os pisos estão. Já tem o piso aí, eu vou ver se ele está mostrando. Caixa d'água. Eu vou subir lá em cima, tá? Só para mostrar para vocês. Como a gente tem essa escada improvisada. Inclusive o proprietário pensou em fazer uma escada mais rústica aqui, né? Em madeira, fazendo a volta. Para dar um acesso ali. Ficaria bem interessante. Eu vou mostrar lá de cima para vocês, para vocês contemplarem a vista também que a gente tem. Aqui no corredor tem essa área de claridade. Olha a vista legal também que dá daqui. Então a gente tem um quarto. Como vocês podem ver, lá é a rodovia. À esquerda, no sentido São João do Rei, Ritápolis. À direita, os 6, 7 quilômetros de São Tiago. Aqui eu consigo mostrar para vocês também um pouco do terreno. Não sei se vocês vão ver a cerca lá na frente. Tem ali só um pedaço de terra que não pertence. Aí a cerca vem fazendo assim e pega na mata. Ali a gente já tem o rio. O rio do peixe. Que passa aí toda essa mata, pertence ao rio. Então lá naquela árvore maior. Vocês vão ver que vem o cercado próximo ao poste, né? Vai vir o cercado fazendo linha reta. Até lá na frente, no terreno. Mas vocês vão ver isso melhor no drone. Vou mostrar a vista de cá também. Como eu disse, a gente tem um outro banheiro aqui, né? E outro quarto. Olha que vista maravilhosa. Como vocês estão vendo, tem uma construção lá na frente. Essa construção já não pertence ao sítio. Mas a cerca passa rente naquela construção e segue. Então a gente tem uma nascente que desce e abastece aqui. Desce bastante água. Então dá para fazer um represamento aí. Então vamos dar sequência, pessoal? Vamos conhecer o curral? Ele já deixou toda a estrutura também para fazer. Já tem as maduras também para fazer um telhado aqui na lateral. Isso mesmo. A madura que a gente está comprando. Inclusive, ele falou comigo que ele tinha intenção de fazer uma varanda dessas para cá também. Sim, ele quer a varanda aqui. Eu quero dar uma lateral. A gente tem o marinho. Nesse secadinho aqui, nessa coberta, ele deixa o maquinário, né? Então a gente tem aqui o moedor de cana, né? Friturador de capim, cana. E aqui a gente tem o de milho para fazer o fubá. Aqui a gente tem 11 coxas, né? Com canzinho para prender o gado. Tudo coberto. Cimentado. Tem mais esse espacinho aqui, o cercadinho para o bezerro, né? Aqui dentro tem o quartinho da bagunça, né? Pessoal, mesmo na área externa aqui do curral, o cercado, vocês podem ver que está tudo calçado, né? Fez um coxo grande aqui também. Ele tem intenção de fazer a coberta. Ele falou que esse lado, né, Priscila, é o pomar antigo aqui, né? Da propriedade. Tem que fazer pitanga. Pitanga. Quem gosta de pitanga aí, deixa o comentário. A gente tem limão, laranja, pé de acerola. Todo esse cercado aqui é de galinheiro, né? Só que ele está criando três leitões aí. Então, ele abrigou eles aqui. Mas a estrutura do galinheiro também é boa. Vou dar mais uma volta no pomar aqui. E a Priscila ali, ó. Gostou mesmo da pitanga? Gostou. É uma delícia mesmo, pessoal. Então, mais laranja, pessoal. Tem um pé de acerola ali, ó. Pé de romã. A gente tem cana aqui embaixo. E um bambuzal, né? Eu acho que todo sítio que se preza tem que ter um bambuzal. E um bambuzal. E um bambuzal. Ali a gente tem também baraneira, tem a hortinha aqui, ó, cebolinha, tá cultivando algumas coisas aí. Como a Vicila mencionou no começo do vídeo, né, a gente tem duas nascentes que na verdade cortam o terreno, né, e a gente tem abastecimento da propriedade por água de poço artesiano, água potável. A gente tem bastante banana. Pé-de-mamão, feijão. O poço artesiano fica ali naquele rumo, pessoal, então é bombeado a água lá pra cima, reservatório de 5 mil litros, tá bom? Como havíamos falado no início do vídeo, o terreno conta com duas nascentes, uma logo aqui embaixo e a outra na parte de cima do terreno. Eu quis mostrar a corrente de água aqui pra vocês pra explicar uma coisa também, pessoal. O fluxo de água normal aqui é mais do que o dobro, na verdade, do que a gente tá tendo aqui. O que acontece é que o gado, né, andou espalhando aqui pra cima e atrapalhou, né, o fluxo da água aqui. Mas fazendo a limpeza correta aqui do caminho, do trajeto, né, do córrego, você tem muita água descendo aqui, tá bom? Pessoal, a gente tá em uma região aqui de clima, de clima menos, a gente tem o verão um pouco mais quente, mas o inverno brando. A gente tá a uma altitude de mais ou menos 940 metros em relação ao nível do mar, não sei se mencionei isso no começo do vídeo. A gente vai deixar mais informações na descrição e também faça um contato com a gente, né, Priscila? Nosso site vai estar disponível no vídeo. Isso mesmo, né? A gente tá pronto pra esclarecer qualquer dúvida pra vocês. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou façam um contato com a gente. Vai ser um prazer atender vocês. Pessoal, continuem ligados no vídeo aí que agora vocês vão ver algumas imagens aéreas do terreno que a gente fez com o drone. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.